25 de agosto em dia de São Cristóvão, legal Padroeira dos caminhoneiros em É nóis então aí, é nome do Cubo das Forças em Lagoa Formosa e a Cítida É nóis aí, o Copo original Ó, vamos mais uma vez então, hein? Lagoa Formosa Lagoa Formosa e a Cítida 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 I'm looking to my eyes Wherever you go, wherever you are I feel so close even when you're so far Wherever you need me, I'll be there, I'm with you You know it's real, how much I feel Wherever you go, wherever you are I feel so close even when you're so far Whenever you need me, I'll be there, I'm with you I'm with you, I'll be there, I'm with you Let me know Último apagalô, então, aí Regulando o som certinho, hein Aí o Fabinho Fabinho Paulinho e Vento se toca Vai vestir na festa, amigão 25 de agosto, aí E eles são pisos, hein O patrueiro dos motoristas, amigão Do I ever stop yourself? Do I ever stop yourself? Do I ever stop you? Do I never stop you? Do I ever stop you? Do I ever stop you? no YouTube, hein, Miguel? Vai a mais ao vivo, então, aí, para galera de Laguna Formosa. Laguna Formosa e região, então, aí. E o Chino Sondage de Wagner. O DJ Kê, presenta os motores destino de Belo Brasil. Bola de Minha. Segundo ano, o Conseco de Agrupamento tribo da Elite, Miguel. É o Edel, hein, o Maxwell, hein. E o Recone. Segundo ano, patrocínio. GTV, ali. E o moleque doida, por aí? O homem do Conselheixo, hein. E acelerou, foi nós ali, Miguel. Um abraço bem, o Flogão, Elite, meio inteiro, hein. Rafaio, o Bad Boy, aí. Nosso amigo Paiolo e o Leonardo, então, é, Miguel? Mais um ali, Miguel, na canção. Mais um, dedicado a ele. Galera, que puxa o som do Givar, que é, Miguel. Galera, que as alemas, madrugada, não tem preguiça, hein. Lagoa Formosa, é assim. E o pescoço. Tô Lagoa Formosa, é assim. O gabalão, rapaziada, então, é aí. Do Tô Lagoa Formosa, é assim. E o gol também, eu vou me encher. Tô Lagoa Formosa, é assim. E o gol também, eu vou me encher. E o gol também, eu vou me encher. Segunda-feira, cenasão da festa pra galera Olha isso ali, tem pela canção O melhor da música eletrônica, hein? Segunda-feira, cenas e corte, então O famoso Mineirinho, hein? É o Mineirinho, só que são aí Galera de Pátios e Minas, hein? Aí de Pátios e Minas você afece, então, aí O que vem, profissão, deixa eu pegar One more time, we need, we need a chance Oh, girl, girl Segunda, papi Que jovem aqui, hein? Lava, jato, sangue, salve, migal Ceno, floca, o juninho, bateria Aí começando com as novidades, hein? Daqui a pouco, música aí do Silêncio do DJ Um abraço, pessoal, da Transportadora Tonson Transportadora Tonson E aí, vamos, a galera Até o final da noite tem morrido, hein? The love is in the air I'll let the girls get naughty Tonight, tonight We blinded by the disco lights We're flying high So high To the sky And make it go by the rainbow Right, tonight We will blow this car From Rio Grande, Jamaica E aí, o Júlio César tá aí Galeta de Pátios e Minas, hein? Já, o Júlio César, sua esposa, migal Segura, rosa É um dos qualificados, hein, migal Oh, we, oh We just like to party And party tonight So if you want Now we have a mega potty Sip your drunk, you're feeling angry Everybody do a dance You get the body, so like Whoa, whoa, whoa And I know you're gonna want more Take it all around You're over one door Everybody get tested On the floor From Rio to Jamaica We love a party, shout So welcome everybody Let's party tonight Mais uma super festa, hein É a festa que lhe dá, hein Galera que curte e percorre em caminhões It's tonight Oh, oh